17 delegados foram empossados pelo governador Simão Jateni. A cerimônia foi realizada no auditório da Delegacia-Geral em Belém. Também estiveram presentes o secretário de Segurança, Luiz Fernandes, e o delegado-geral, Nilton Ataíde. Entre os policiais civis, estava Vinícius Souza, o delegado mais novo do Brasil, com apenas 22 anos. É uma responsabilidade grande, acredito que qualquer idade, né? Mas sim, a gente leva o peso de ser um pouco mais novo, só que acredito que vai sim ser uma vantagem, porque a gente tem muita vontade de trabalhar, utiliza o vigor da juventude, né? Dez dos 144 municípios do Pará não possuem delegados. Os empossados serão lotados em delegacias do interior. Nós estamos escolhendo alguns municípios, principalmente em algumas áreas de mais difícil acesso, como do Marajó, como lá da região do Xingu, ali de Altamira, e os 11 municípios de influência, em razão da usina de Belo Monte, e de um deslocamento muito grande de pessoas para aquela área. A posse dos novos delegados ocorre em meio a denúncias de favorecimentos. De acordo com a Associação dos Concursados do Pará, o concurso C-149 oferecia apenas 50 vagas para delegados da Polícia Civil, sem cadastro de reserva. Mas em outubro do ano passado, o governo empossou 58. Dezenas de candidatos entraram na Justiça para obter o direito de cursar a Academia de Polícia. Dos mais de 80 que conseguiram eliminar, apenas 21 cursaram a ADPOL. Nós queremos que o governo do Estado considere as outras pessoas também, que possuem eliminar, tanto quanto essas pessoas que estão tomando posse agora. Inclusive, entre essas pessoas existem, e nós não entendemos por que, apenas pessoas ligadas à autoridade do Estado, filhos, inclusive, de secretários do Estado. José Emílio explica que haverá uma reunião com os associados para ingressar com uma ação civil pública no Superior Tribunal Eleitoral, pedindo para anular o concurso. O pedido de suspensão desse concurso, de anulação do concurso da Polícia Civil para delegado, se faz necessário para que se garanta o direito das pessoas que não foram chamadas. O governador do Pará garantiu que não há qualquer irregularidade nas nomeações, e anunciou o concurso para mais 100 delegados. Eu, como governador, tenho que me pautar no que diz a área jurídica do próprio Estado. E eu procuro fazer isso de forma absolutamente rigorosa. É só isso que nós estamos fazendo. A Secretaria de Administração já está autorizada a realizar esse concurso para mais 100 delegados. E eu espero, mais tardar, no final do ano que vem, início do outro ano, nós estarmos com todos os municípios do Estado, com delegados.